Se você acredita que a natureza selvagem é o único presente das montanhas, aguarde até ouvir sobre essas descobertas que parecem estar fora do lugar comum. De maravilhas naturais bizarras a locais assombrados, aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas nas montanhas. Número 20. Uma fonte que para a cada 15 minutos. Você sabia que até a natureza tem seu próprio metrônomo? Este rio é um exemplo da complexidade natural, localizado ao pé de uma montanha acidentada, perto da cidade de Afton, Wyoming, está a maior fonte rítmica conhecida como a fonte intermitente, ou a fonte que respira. Como o nome indica, essa fonte única é o maior corpo de água que flui, e para a cada 15 minutos. Se você acha isso impressionante, espere até ouvir a ciência por trás disso. É bem simples, na verdade, mas isso não torna menos impressionante. O segredo por trás desta fonte rítmica é o efeito sifão. Agora, aqui está um pequeno experimento divertido. Pegue um pequeno tubo ou até mesmo um canudo flexível. Pegue dois recipientes, não importa o tamanho, contanto que um seja mais alto que o outro. Encha o recipiente mais alto até a borda com água. Cubra uma extremidade do tubo ou do canudo com o dedo. Depois mergulhe a outra extremidade no recipiente alto cheio de água. Agora, incline o buraco coberto em direção ao recipiente mais baixo e vazio, e solte o dedo. Observe a água fluir pelo canudo e descer para o recipiente mais baixo. Impressionante, certo? O mesmo princípio está em ação neste corpo de água. A água subterrânea flui para a caverna subterrânea, enchendo um tubo estreito. Quando a água atinge um certo ponto alto neste tubo, um efeito sifão é iniciado, sugando água da câmara e permitindo que a fonte flua. Eventualmente o nível da água cai, o ar irrompe no tubo e a água para de fluir, apenas para continuar uma vez que a água tenha sido reabastecida. Se você quiser testemunhar esta maravilha natural, o comportamento da fonte intermitente é particularmente notável do final do verão ao outono, quando os níveis de água subterrânea são mais baixos. Ela geralmente funciona por cerca de 18 minutos e para por 15 minutos. Se não fosse por Arshal Gardner, que observou esse fenômeno incrível em 1889, não teríamos ideia de que essa fonte intermitente existia. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificações agora mesmo. Número 19. Espada Viking no topo de uma montanha norueguesa. Em 2017, caçadores de renas na Noruega ficaram perplexos quando descobriram um pedaço da história incrivelmente bem preservado enquanto faziam uma trilha. Uma espada Viking que possivelmente remonta a 1.200 anos. Especialistas acreditam que a espada é encontrada por um caçador de renas chamado Dinar Rambach, data de entre 850 e 950 d.C., quando vikings navegavam pelos mares e suas histórias tornavam-se lendárias. Apesar de sua antiguidade, a espada estava notavelmente bem conservada, apenas sua lâmina mostrava sinais de ferrugem, e os materiais orgânicos como tiras de couro ou adornos de osso e madeira há muito retornaram à terra. Foi também bastante surpreendente como a espada estava encaixada entre duas rochas. Embora enferrujada, ainda retinha sua forma e estava relativamente bem preservada comparada a outras armas de sua época. Bem, se não fosse pela baixa pressão e pelo frio extremo na montanha, a espada provavelmente teria se degradado mais rapidamente. Após aprender sobre a descoberta, pesquisadores acompanhados por um detector de metais local e um arqueólogo voltaram ao local. Eles vasculharam a montanha na esperança de encontrar mais artefatos históricos, mas infelizmente não encontraram mais nada de importante na superfície da montanha. Número 18. Cérebro da Idade do Bronze. Aqui está mais uma descoberta impressionante de 2017, desta vez no Monte Seymour, na Turquia. Enquanto exploravam a área, arqueólogos do país se depararam com um achado impressionante, tecido cerebral bem preservado. O impressionante é como ele veio a ser preservado. Milhares de anos atrás, um terremoto atingiu a área onde o cérebro foi encontrado, aprisionando o habitante sob os escombros. Em seguida, um incêndio assolou a região, consumindo tudo em seu caminho, incluindo todo o oxigênio. Isso levou à preservação do cérebro, com o único inconveniente de que foi fervido até secar. No entanto, essa falta de umidade impediu sua decomposição, o que é notável. A localização onde ocorreu o fogo também desempenhou um papel na preservação dos tecidos cerebrais. Veja bem, o solo desta área era como um ingrediente secreto em uma receita, contendo altos níveis de potássio, magnésio e alumínio. Esta combinação levou à formação de seroma, uma substância bastante eficaz na preservação de matéria humana. A preservação deste cérebro é tão excepcional que chamou a atenção de cientistas de longe e de perto. Tipicamente, o tecido cerebral é complicado de preservar, pois é rico em enzimas e células que se deterioram rapidamente após a morte. Este achado foi tão inesperado que encorajou arqueólogos a começar a olhar um pouco mais de perto, na esperança de descobrir mais tesouros antigos ao redor do monte. Hoje, este tecido está sendo examinado para aprender mais sobre as condições de saúde das pessoas que viveram na região há 4 mil anos. Número 17. Eremita escultor de pedras. Conheça Alberto Gutierrez, um homem mais conhecido pelo seu apelido, o Eremita da Nicarágua ou simplesmente o Homem de Pedra. Este homem é incrivelmente fascinante. Ele decidiu viver nas tranquilas montanhas da Nicarágua e passar seus dias esculpindo nas montanhas. Ou melhor dizendo, esculpindo a própria montanha. Alberto, nascido em 17 de outubro de 1944, em uma vila perto da cidade de Esteli, sempre foi atraído pela floresta ao redor de sua casa. Aos 33 anos, em meio ao tumulto da guerra na Nicarágua, decidiu seguir um sonho de infância, uma visão vívida que teve aos 9 anos de esculpir uma montanha. Esse sonho o levou à montanha El Halate, com vista para a reserva Taisi-Estanzuela, onde reconheceu a rocha de 300 metros de seu sonho. Assim, ele deixou sua vida anterior para trás e construiu uma pequena cabana de madeira nas montanhas. Ele viveu lá sem água corrente ou eletricidade. Aprendeu a se adaptar e sobreviver na natureza, usando ferramentas simples como pedaços de vergalhão e uma lâmina de metal. Começou a esculpir e conseguiu moldar a rocha em uma escultura diversificada, apresentando vários elementos, como elefantes e chitas. Devido ao seu estilo de vida eremita, Alberto tornou-se uma espécie de lenda local e uma atração turística. Pessoas de todo o mundo o visitaram. De fato, ele foi visitado por aproximadamente 30 mil pessoas na última década. Sua fama cresceu através da internet, o que é bastante irônico, considerando que Alberto nunca se preocupou em se familiarizar com a tecnologia. Número 16. O antigo túmulo de 5.400 anos. Em 2012, arqueólogos no sul da Espanha tropeçaram em um túmulo acreditado ter mais de 5.400 anos. Esse túmulo foi descoberto próximo a uma proeminente montanha solitária na região. Mas a preservação do local é apenas uma das razões para sua notoriedade. Este local é conhecido como Pedras Blas ou Pedras Brancas. Agora, o interessante sobre isso é o fato de que ele se alinha perfeitamente com o nascer do sol do solstício de verão, também conhecido como Luz Solar Domesticada. A cada ano, em 21 de junho, os raios do sol nascente criam uma dança hipnotizante de sombras e luz sobre uma estela de pedra dentro do túmulo, similar ao efeito observado em New Grand, na Irlanda. Este local demonstra o quão notáveis e incríveis eram as pessoas do Neolítico e como elas entendiam astronomia melhor do que inicialmente acreditávamos. Número 15 – Santuário Romano Antigo Em 2020, em um dia aparentemente comum, um caminhante tropeçou em algo surpreendente nos Alpes Suíços, uma antiga moeda romana. Isso marcou o início da curiosidade e do interesse dos arqueólogos pelos Alpes Suíços. Assim, começaram as escavações entre as montanhas Ampton Horn e Wild Struble, a cerca de 2.580 metros acima do nível do mar. Seus esforços foram grandemente recompensados. Encontraram 100 moedas, 27 cristais de rocha, 59 pregos de sapato romanos, um broche e até um fragmento de uma placa votiva em forma de folha. Os itens encontrados sugerem que este era um local sagrado, talvez uma espécie de destino de peregrinação antiga, onde as pessoas depositavam esses itens como oferendas votivas. Número 14 – Sandália da Idade do Ferro Nas remotas e acidentadas montanhas da Noruega, o olhar atento de um caminhante levou a uma descoberta inesperada. Uma sandália de 1.700 anos, acreditada ser da Idade do Ferro, encontrada em 2019. Esse calçado antigo foi desenterrado em um passo de montanha de alta altitude, sugerindo que a área era uma rota de viagem séculos atrás. Embora possa evocar imagens de um turista romano viajando no tempo, ainda preparado para o clima nórdico, os especialistas acreditam que os usuários originais dessas sandálias eram adeptos de navegar por esses terrenos ásperos. Provavelmente, eles adicionavam isolamento extra com pedaços de tecido ou pele de animal. Esta descoberta faz parte de um quebra-cabeça maior, revelando uma rede de trilhas de montanhas antigas conectando o interior da Noruega à costa, usadas desde cerca de 200 d.C. até o final dos anos 900. A descoberta de esterco de cavalo da época dos vikings, juntamente com outros itens, indica atividade significativa nessa área durante aquele tempo. À medida que o gelo continua a derreter, espera-se que mais artefatos surjam, revelando segredos sobre a Noruega antiga. Número 13 – O Forte Amaldiçoado de Bangar Enraizado no coração de Rajasthan, na Índia, o Forte de Bangar se destaca como relíquia de uma cidade outrora próspera, agora imersa em mistério e contos arrepiantes. Construído no século XVII por Raja Mohsing, o irmão mais novo do general Mogol Man Singh de Amber, este forte ganhou a reputação de ser um dos lugares mais assombrados da Índia. A lenda de Bangar começa com uma maldição. Disse que um sábio amaldiçoou toda a cidade com devastação definitiva, resultando em uma derrota desastrosa para o governante de Bangar, com seu exército aniquilado e os habitantes brutalmente massacrados. O destino da princesa, uma figura central nestes contos, permanece envolto em mistério, supostamente condenada a vagar pelos terrenos do forte. A pesquisa arqueológica da Índia, ou ASI, até mesmo instalou placas de aviso ao redor do forte, aconselhando os visitantes a deixarem o local antes do pôr do sol. A área é conhecida por seus incidentes inexplicáveis, incluindo pessoas se perdendo ou enfrentando acidentes, o que levou à restrição de entrada para turistas estrangeiros sem uma permissão especial. Um aspecto intrigante de Bangar são suas casas sem telhado. A lenda local atribui isso à maldição do sábio, já que qualquer tentativa de construir um telhado supostamente leva ao seu colapso. Apesar de sua reputação ominosa, o forte abriga vários templos antigos dedicados a divindades hindus, o que adiciona uma dimensão espiritual ao local. Número 12. O assentamento humano mais antigo em alta altitude. Nas altas e frias extensões dos Andes peruanos, arqueólogos depararam-se com algo extraordinário. A evidência conhecida mais antiga de habitação humana em alta altitude. Este assentamento antigo, localizado a quase 4.500 metros acima do nível do mar, foi ocupado cerca de 12 mil anos atrás. Imagine humanos da Era do Gelo enfrentando o oxigênio escasso e temperaturas geladas, estabelecendo acampamento em um abrigo de pedra adornado com tetos e paredes enegrecidos e agraciados com arte rupestre. Eles deixaram para trás pontas de lança, raspadores, bases, ferramentas de pedra lascadas em ambos os lados e até ossos de grandes mamíferos. A descoberta desafia nossa compreensão da adaptação humana precoce a ambientes extremos, mostrando que os humanos viveram e prosperaram em altitudes elevadas muito antes do que se pensava anteriormente. Número 11. Fóssil de água subterrânea de 6 milhões de anos. Em uma descoberta revolucionária nas profundezas das montanhas na Sicília, uma equipe multi-institucional de geoscientistas descobriu um antigo reservatório subterrâneo de água doce. Essa não é uma água subterrânea comum. Estima-se que tenha cerca de 6 milhões de anos. O aquífero, acreditado ser resultado da crise de salinidade messiniana, localiza-se a milhares de pés abaixo da superfície e contém aproximadamente 17,5 quilômetros cúbicos de água. A história de origem dessa água antiga é bastante fascinante. Durante a crise de salinidade messiniana, cerca de 5,3 a 7,2 milhões de anos atrás, o mar Mediterrâneo quase secou completamente devido a um bloqueio no Estreito de Gibraltar. Esse evento expôs o leito do mar e permitiu que a água da chuva infiltrasse na crosta terrestre. Essa água da chuva foi então absorvida pelas rochas carbonáticas abaixo das montanhas, atuando muito como uma esponja. Quando os níveis do mar voltaram ao normal, essa água doce presa foi comprimida e preservada pela pressão da água do mar sobrejacente. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é seu impacto potencial. Os pesquisadores estão analisando a possibilidade de acessar essa antiga fonte de água para aliviar os problemas de escassez de água na Sicília. Esta descoberta também pode inspirar explorações semelhantes em outras partes do Mediterrâneo. E além, abrindo novas possibilidades para abordar a escassez de água doce em várias regiões. É notável pensar que a água que infiltrou na crosta terrestre milhões de anos atrás possa um dia saciar a sede de civilizações modernas. Número 10. As luzes da Montanha Marrom. A Montanha Marrom, situada na Floresta Nacional de Pisga, na Carolina do Norte, tem sido cenário para avistamentos recorrentes de luzes misteriosas desde o início dos anos 1900. O folclore em torno dessas luzes é tão rico quanto variado. Conforme uma lenda Cherokee, as luzes são consideradas os espíritos de donzelas indígenas que ainda procuram por seus guerreiros, que morreram em uma grande batalha travada por volta do ano 1200 d.C., entre os índios Cherokee e Catalba. Essa imagem, ao mesmo tempo romântica e assustadora, capturou a imaginação de muitos ao longo dos anos. As tentativas científicas de explicação para essas luzes foram numerosas e variadas. Inicialmente, em 1913, o Serviço Geológico dos Estados Unidos sugeriu que as luzes eram meramente reflexos de faróis de locomotivas. Mas essa teoria foi descartada quando os trilhos foram levados pela água e os avistamentos persistiram. Com o passar dos anos, várias explicações, como inflamações de vapores nitrosos, alienígenas e aparições fantasmagóricas, foram propostas. Mas nenhuma resolveu definitivamente o mistério. Daniel Kton, um professor na Universidade Estadual dos Apalaches, analisou o fenômeno sob uma ótica científica, atribuindo a maioria dos avistamentos a interpretações incorretas de fenômenos naturais noturnos, como estrelas ou poluição luminosa. Entretanto, ele também considera a possibilidade de relâmpagos globulares, um fenômeno natural raro e inexplicado, como uma possível explicação para alguns avistamentos que desafiam as explicações convencionais. Kton e sua equipe têm utilizado câmeras remotas para capturar imagens e dados, mas até agora isso resultou pouco para sustentar as teorias mais exóticas. As luzes da Montanha Marrom não apenas intrigaram locais e cientistas, mas também se infiltraram na cultura popular. Inspiraram uma música de bluegrass intitulada Lenda das Luzes da Montanha Marrom e foram destaque em diversos programas de televisão e filmes, ampliando o mistério desse fenômeno inexplicado. Número 9 A árvore mais antiga da Europa No coração da Europa, especificamente na Itália, reside uma maravilha natural notável conhecida como Ítalos, uma árvore que não apenas testemunhou séculos passarem, mas também detém o título de árvore viva mais antiga conhecida da Europa. Esse antigo pinheiro da Bósnia está situado nas paisagens rústicas e cênicas das terras altas da Itália. Ítalos foi datado de ter mais de 1.230 anos. Isso mesmo, esta árvore já estava crescendo quando Carlos Magno estava ocupado unindo grande parte da Europa Ocidental sob seu domínio. Para colocar em perspectiva, quando Ítalos era apenas uma jovem muda, o Império Bizantino estava a todo vapor e os vikings estavam deixando sua marca por toda a Europa e além. Determinada através da ciência meticulosa da dendrocronologia, essencialmente contando e analisando os anéis de crescimento das árvores, a idade de Ítalos foi confirmada. A árvore reside em um ambiente remoto e árduo, enfrentando os elementos no limite superior da linha das árvores. Sua localização e longevidade a tornam um espécime notável para estudo científico, bem como um símbolo de resistência e da passagem do tempo. Ítalos está ao lado de outras árvores antigas, formando um grupo de idosos no mundo botânico. É fascinante pensar no que esta árvore testemunhou ao longo dos séculos, da queda de impérios ao surgimento de nações, através de guerras, renascensas, revoluções e os rápidos avanços tecnológicos dos séculos 20 e 21. Ítalos foi uma testemunha silenciosa da história se desenrolando. A descoberta e estudo de Ítalos fornecem informações valiosas sobre mudanças ambientais ao longo dos séculos. À medida que os pesquisadores continuam a estudar esta e outras árvores antigas, esperam obter mais informações sobre padrões climáticos passados, ajudando-nos a entender como o nosso ambiente evoluiu e o que o futuro pode reservar. Número 8. Cavernas de Gaju Escondido no distrito de Yanqing, em Pequim, China, jaz um fascinante sítio histórico conhecido como as Cavernas de Gaju. Descobertas em 1984 durante uma pesquisa de relíquias culturais, estas cavernas formam uma complexa rede de mais de 350 câmaras esculpidas nas encostas rochosas da montanha Tianwang. O local abrange as encostas norte, sul e leste, apresentando cerca de 117 cavernas. É uma visão impressionante, lembrando uma estrutura em colmeia gravada na lateral da montanha. O intrigante sobre estas cavernas é a precisão e o cuidado em seu design. Cada caverna normalmente possui três cômodos, incluindo um pequeno espaço de moradia e um armazém, algumas até mesmo com dois andares, conectadas por escadas e pontes de pedra intrincadamente esculpidas. Os quartos variam em forma e tamanho, sendo o maior deles de 20 metros de comprimento. A altura média dos quartos gira em torno de 1 metro e 60 a 1 metro e 70, levando alguns a especular que a comunidade que vivia aqui poderia ter sido de pequena estatura. As cavernas de Gaju têm seu próprio sistema de drenagem e armazenamento de água, indicando um alto nível de sofisticação em engenharia. As câmaras serviam a diversos propósitos, variando de eventos comunitários e aposentos reais a rituais religiosos e armazéns. O local também inclui mobiliário esculpido na rocha, como camas, castiçais, compartimentos de armazenamento e placas de pedra. Alguns acreditam que a câmara maior e mais complexa, conhecida como Guantangzi ou Templo Dourado, era usada para reuniões comunitárias ou cerimônias religiosas. Quem construiu essas cavernas permanece um mistério completo, já que não há um registro histórico claro dos habitantes dessas cavernas. Alguns sugerem que foram construídas pelos Kumoshi, um povo mongol das estepes, há mais de mil anos. Outros teorizam que as cavernas podem ter sido um celeiro construído durante a dinastia Tang, ou um quartel militar da dinastia Han. A ausência de materiais orgânicos para datação confiável e a falta de afrescos ou esculturas no sistema de cavernas adicionam ao enigma. Em 1991, as cavernas de Gaju foram oficialmente abertas aos visitantes e, em 2013, foram listadas como um importante sítio histórico e cultural protegido em nível nacional na China. Número 7. Vila do Povo das Nuvens Os Chachapóias, também conhecidos como Guerreiros das Nuvens ou O Povo das Nuvens, eram uma cultura antiga habitando os Andes Amazônicos na atualidade Peru. Sua civilização floresceu em uma região frequentemente referida como os Andes Amazônicos, uma parte da cordilheira dos Andes coberta por densas florestas tropicais. Este cenário geográfico único, combinando altas montanhas com exuberantes florestas tropicais, rendeu-lhe seu apelido expressivo. Vivendo entre elevações de 2.000 a 3.000 metros, os Chachapóias são conhecidos por suas impressionantes conquistas arquitetônicas, incluindo a monumental fortaleza de Kuelap, frequentemente comparada a Machu Picchu. Kuelap apresenta enormes paredes exteriores de pedra e mais de 400 edifícios interiores. As origens dos Chachapóias e seu eventual destino acrescentam ao seu mistério. Evidências arqueológicas mostram assentamentos tanto dos Inca quanto dos Chachapóias na área, indicando algum nível de aceitação do domínio Inca. No entanto, fontes históricas sugerem uma atitude mais rebelde em relação a seus conquistadores. A conquista dos Chachapóias pelo Império Inca ocorreu na segunda metade do século XV, sob o governo de Tupac Yupanqui. Sua aparência física, conforme notada pelos conquistadores espanhóis, era marcadamente diferente de outros grupos indígenas da região. Eles foram descritos como tendo pele clara e suas mulheres eram notadas por sua beleza. Apesar da chegada de Pizarro em 1535 e sua aliança com os Chachapóias para recuperar terra dos Incas, a introdução de doenças europeias, como a varíola, acabou levando ao declínio do povo Chachapóia. Descobertas arqueológicas modernas continuam a lançar luz sobre essa cultura enigmática. Em 2006, um local de sepultamento subterrâneo contendo múmias Chachapóias foi encontrado, fornecendo uma visão de suas características físicas e práticas culturais. No entanto, muito sobre os Chachapóias permanece um mistério, incluindo seu nome original, já que Chachapóia é derivado da língua queixua dos Incas. Número 6. Esculturas milenares no distrito de Maíji, cidade de Tianxuí, província de Gansu, China. As grutas de Maíji-Chan constituem um esplêndido conjunto de arte e espiritualidade. Esta rede intrincada de cavernas budistas foi esculpida na face do penhasco da montanha Maíji. A história das grutas de Maíji-Chan começa por volta de 384 a 417 d.C., durante a posterior dinastia Jin. Ao longo dos séculos, o local expandiu-se para abranger 221 cavernas, com uma coleção impressionante de mais de 10.632 esculturas de argila e mais de 1.300 metros de murais. Estas figuras variam de monumentais a minúsculas, exibindo a evolução da arte de escultura em argila chinesa ao longo de um milênio. Um dos recursos mais icônicos do local é sua localização na íngreme face do penhasco da montanha Maíji, cerca de 70 metros acima do solo. A caverna maior e mais famosa, a caverna número 4, também conhecida como Pavilhão dos Sete Budas, abriga um esplêndido salão imerso em tradições budistas. É informalmente denominada a Torre de Aspersão de Flores, baseando-se em um conto budista sobre o Bodhisattva testando seus discípulos ao aspergir flores da caverna. As cavernas são divididas em duas áreas principais, os penhascos ocidentais e orientais, que abrigam uma gama de estátuas budistas, murais e estruturas arquitetônicas que são um banquete para os olhos. As esculturas de argila nas grutas de Maijishan são conhecidas pelos seus detalhes intricados e representações secularizadas, aproximando-as da vida cotidiana da época. Em contraste com as grutas de Mogal, famosas pelos seus murais, as grutas de Maijishan são celebradas por suas requintadas esculturas de argila. Visitar as grutas de Maijishan é uma aventura em si, com as cavernas conectadas por passadiços de madeira pendurados na face do penhasco, oferecendo uma experiência emocionante para os visitantes. Embora a subida possa ser desafiadora para alguns, as vistas de tirar o fôlego e o esplendor artístico das cavernas tornam-na uma experiência inesquecível. Agora, para qualquer pessoa interessada em explorar a rica história e herança artística da China, uma visita às grutas de Maijishan é imperdível. Número 5. As pirâmides energéticas da Bósnia Na pitoresca paisagem da Bósnia, perto da cidade de Visoco, repousam colinas que despertaram uma mistura de curiosidade, controvérsia e orgulho cultural. Essas são as chamadas pirâmides bósnias, trazidas à atenção pública em 2005 por Samir Osmanaguit, um empresário bósnio-americano. Ele propôs que essas colinas, incluindo a maior, a colina de Visocica, não são meras formações naturais, mas antigas estruturas piramidais criadas por uma civilização avançada. As afirmações de Osmanaguit basearam-se em observações como a forma piramidal das colinas, sua orientação em relação aos pontos cardeais e a existência de túneis subterrâneos conhecidos como Túneis Havne. Ele sugeriu que essas colinas poderiam ter mais de 30 mil anos, construídas por uma civilização que antecede a história conhecida, possivelmente os Ilírios. Ele até alegou a descoberta de ondas estacionárias no local, que ele acreditava poder facilitar a comunicação intergaláctica. As pirâmides bósnias rapidamente ganharam popularidade, especialmente entre a população local bósnia, que as abraçou como um símbolo de orgulho nacional e uma conexão com um glorioso passado antigo. Visoco se tornou um destino turístico, com autoridades locais e escolas endossando visitas ao local. No entanto, as alegações de Osmanaguit foram recebidas com significativo ceticismo e crítica pela comunidade científica. especialistas em arqueologia e geologia, incluindo a Associação Europeia de Arqueólogos, descartaram as afirmações como pseudocientíficas. Eles argumentam que as colinas são formações naturais conhecidas como flatirons, comuns em muitas partes do mundo. Análises geológicas mostram que essas colinas consistem em camadas de conglomerado, argila e arenito, típicas da formação geológica natural da região. Cientistas qualificados expressaram preocupações de que as escavações de Osmanaguit possam estar causando danos irreversíveis a sítios arqueológicos e históricos reais. Há também críticas sobre a metodologia usada em sua pesquisa, com alguns especialistas nomeados negando o envolvimento no projeto. Além disso, as alegações de blocos de concreto e técnicas de construção antigas não foram comprovadas por evidências científicas credíveis. Número 4. A plantação Myrtles. A plantação Myrtles, localizada em St. Francis Vila, Louisiana, está mergulhada em uma história tão rica quanto assustadora. Construída em 1796 pelo general David Bradford, essa plantação foi inicialmente chamada de Laurel Grove. Fugindo da justiça por seu papel na rebelião do Whisky, Bradford buscou refúgio nesta colônia espanhola. Mais tarde, a propriedade passou para sua filha e seu marido, Clark Woodruff, marcando o início de uma série de tragédias e histórias de fantasmas que tornariam Myrtles infame. Uma das lendas mais conhecidas associadas a Myrtles é a de Chloe, uma escrava. Segundo a história, Woodruff, descrito como um homem íntegro com uma falha fatal por prazer, voltou sua atenção para Chloe. Temendo punição da esposa de Woodruff, Chloe começou a bisbilhotar as conversas da família. Ao ser pega, Woodruff ordenou que sua orelha fosse cortada como punição, forçando-a a usar um turbante. Em um ato de vingança, Chloe supostamente envenenou a comida da família, levando a morte da esposa e de dois filhos de Woodruff. Os outros escravos, temendo represálias, enforcaram Chloe e se desfizeram de seu corpo em um rio. Disse que o espírito de Chloe assombra a plantação até hoje. Em 1834, a plantação passou as mãos de Ruffin Gray Sterling, que a remodelou, quase dobrando seu tamanho. O nome da propriedade foi então alterado para Myrtles. A tragédia continuou a assolar, pois muitos filhos de Sterling morreram jovens e, em 1874, William Winter, genro de Sterling, foi fatalmente baleado na propriedade. Disse que seu fantasma revive seus últimos momentos na casa, cambaleando até o 17º degrau, onde morreu. Myrtles mudou de donos várias vezes desde então, cada um aparentemente acrescentando a sua lenda. Na década de 70, quando a família Mayers comprou a propriedade e a abriu como uma pousada, relatos de atividades paranormais começaram a surgir. Hóspedes relataram ouvir ruídos estranhos e ver aparições, incluindo a de uma jovem garota com um turbante, presumivelmente Chloe. Em 1992, uma fotografia tirada na plantação supostamente capturou o fantasma de Chloe. No entanto, registros históricos desafiam a precisão dessas lendas. Por exemplo, não há registro de uma escrava chamada Chloe na Myrtles, e as mortes dos Woodruff foram atribuídas à febre amarela, não a envenenamento. Apesar disso, a reputação da plantação por assombrações e avistamentos de fantasmas persistiu. Número 3, Colina de Pendle. Os julgamentos das bruxas de Pendle, de 1612, entre os eventos mais famosos da história inglesa, desenrolaram-se ao redor da Colina de Pendle, em Lancashire. Doze pessoas, a maioria de duas famílias, foram acusadas de assassinar dez indivíduos por meio de bruxaria. Os julgamentos são notáveis por sua ampla documentação e pelo alto número de execuções. Dez dos acusados foram enforcados. Um aspecto marcante desses julgamentos foi a dependência do testemunho de uma menina de nove anos, Janet DeVice, contra sua própria família. O pano de fundo desses eventos era uma sociedade imersa em turbulência religiosa e política, onde a bruxaria era um fenômeno tanto temido quanto mal compreendido. Esses julgamentos refletem um período da história em que superstição e lei se entrelaçavam, levando a consequências trágicas que são lembradas até hoje. Número 2 Escondido entre os vales na região da União do Sudoeste da China, na província de Guo, em um vale escondido, encontrava-se um local curioso que intrigou locais e turistas. Esta descoberta, melhor vista por um drone, é uma maravilha inesperada nas montanhas. Centenas de misteriosos caixões de madeira. Agora, por que exatamente há caixões e restos aqui? Bem, os especialistas acreditam que esta prática, que tem sido seguida desde tempos antigos, é pensada para ajudar as almas dos falecidos a ascenderem ao céu. Em uma caverna sozinha, mais de 500 caixões podem ser encontrados, alguns em vários estágios de decomposição. Esta tradição pode ter se originado do desejo das pessoas locais de retornar à sua terra natal, pois mudaram-se para a região montanhosa para escapar da guerra séculos atrás. Em vez de enterrar seus mortos, eles colocaram os caixões em cavernas, representando um lugar de descanso temporário. Outra crença é que a prática começou para proteger os caixões de inundações com o benefício adicional de estar mais próximo do céu e, assim, mais próximo do paraíso. Número 1. Línguas perdidas na biblioteca mais antiga do mundo. O Mosteiro de Santa Catarina no Sinai, Egito, abriga uma das bibliotecas mais antigas e continuamente utilizadas do mundo. Esta biblioteca é um verdadeiro tesouro de milhares de manuscritos e livros, alguns dos quais contêm joias ocultas na forma de textos antigos. Utilizando tecnologia avançada, pesquisadores têm descoberto textos previamente apagados e reescritos pelos monges no mosteiro. Entre esses textos redescobertos estão escritas em línguas há muito perdidas, incluindo albanês caucasiano e aramaico-cristão palestino. Esses manuscritos oferecem um vislumbre único do passado e contribuem significativamente para o nosso entendimento dessas línguas antigas. O projeto dos palimpsestos do CAI tem sido fundamental em trazer esses escritos secretos à luz, disponibilizando imagens desses palimpsestos online para estudos adicionais. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Continue aqui no canal fatos sensacionais assistindo a um desses vídeos que aparecem na sua tela. Cuidem-se, pessoal!